Sargento Pereira de look, MDT Dark Fox de Akuma. É match up pra deixar quem tá assistindo o maluco. Vamos lá, hein? Mais uma luta emocionante no FI. Vem pra cá, vem assistir, vem participar. Trabalhou o WR3, Demon Flip 2, já foi feliz, conseguiu um combo. Meteu o dash e viu que o Sargento Pereira não se moveu. Demon Flip cantando firme, Sargento Pereira tentou meter uma string high. Dark Fox muito ligado, foi feliz no combo. Foi feliz no combo, mas foi infeliz nesse rope kick que tomou. Sargento Pereira errando o combo, isso pode ser prejudicial à sua saúde. Raduguen, Raduguen. Não é street fight, é tequen, amigo. Frente, frente 4. Deu trade e tudo favoreceu agora ao Dark Fox. 1x0 o Dark Fox. Tentou o California Roll. Não foi feliz. Entrou nesse frente, frente 4 de cabeça, corpo e alma. WR3. Não rolou, tomou o setup. 50x50. Dark Fox não conseguiu cancelar o Rory. Tá na frente. Trabalhou muito bem esse mix up deixando o Sargento na dúvida. O Sargento tem que reagir, Sargento tem que ir pra cima. Tá muito passivo. Tá passivo, Sargento. Raduguen. Frente, frente 4. Outro Raduguen. Tentou uma string ali. Tentou farofar o Rope. Opa! Aí ferra o batalhão, hein. Ô morador, dispareia quando sair. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar isso acabar com a nossa alegria. A luta tá bonita. Dark Fox administrando com maestria. Sargento e Marlençóis. Conseguiu um counter agora. Pode ser a reação. Indo pra cima com tudo. Dark Fox no Rage, mas mesmo assim ganha super poder. Excelente low. Da Luke Kloé e do Sargento Pereira. Trabalhou o D3. Não foi feliz no combo, dropou. Excelente Raduguen aéreo. Teleporte pra sair da pressão. Não puniu bem. Sargento tentou punir, mas não teve alcance. D3 cantando. D3 helicóptero. Até minha avó faz, hein. Vamos lá. Raduguen. DFF1. D4. WR3. Ih, sentou. Toma esse clean aí, garoto. Se ficar em clean é melhor ficar ligado. Se não ficar ligado, vai morrer. E aí, ó. A prova disso. Será que o Sargento agora troca? Mostra aí na sua espisionomia que ele se sentiu incomodado. Botou um cenário sem parede. Pra tentar ficar mais suave nos combos. Mas o Dark Fox já passou por isso. Ambos já tentaram botar tela sem parede. E tiveram seu velório concretizado. Mas será que a Luke Cloe no Sargento vai mudar essa história? Vamos lá. Vamos ver. Vamos, Sargento. Vamos reagir. Tem jogo pra isso. Vamos, Dark Fox. Vamos trabalhar esses mix-ups violentos. Frente-frente 4 no bloco. D3 pegou no whiff. Não foi punido. Excelente low-pally do Sargento. Será que a reação agora voltou pro neutro? Tentou um... Nossa senhora. Segura esse FF4 aí pra você parar de apertar. Tá muito nervoso. Tá muito nervoso. Tá whiffando muito. Excelente o I-Cup. Vai ser feliz agora no combo. Pode trabalhar um mix-up no I-Cup. Preferiu ficar no neutro. Haduguen. Hum, esse Demon Flip passou batido. Excelente D3. Tropou o combo. Deixou o Sargento em mal lençóis e Demon Flip 2. É, mano. 1x0 pro Dark Fox. D4. WR3. Excelente hopkick do Sargento na leitura. Indo pra cima agora. Tentou trabalhar. Pegou. Vai doer demais esse combo. E vai matar. Não matou. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Osakuma tá no range. Tem uma barra. Bate o nervosismo nesse momento. Mas conseguiu no final da luta. Com um midzinho bem rápido. Ixi Maria. Ele não sabe pra onde vão. Tá deixando a galera tonta. Ih, abaixou. Tomou. Levantou. 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 Tomou também. Demon Flip 2. Ih, tá nervoso. Muito hopp no vento. Tá tentando decidir a luta na dúvida. Excelente combo. Tá indo pra cima. Tá conseguindo a reação. Trabalhou orbital. Deu trade. Excelente combo no float. Pode decidir a luta. Lançou a string do amor. Low, 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 low. Meu Deus, é muito low. Ih, Dark Fox gastou as duas barras. Mas tá de pé. Tá na luta. D4. WR3. Demon Flip 2. Porque ele gosta. Eu já gosto do Sargento. É o terceiro que ele tomou nessa luta. Tentou trabalhar o mix-up. Foi bem feliz. Muito feliz. Pode decidir esse round. É só ter tranquilidade. Sargento tá pros frames. Foi pra cima, mas não conseguiu virar essa luta. Match point pro MDT, Dark Fox. Hadugan. D3 Hadugan. D3 Hadugan. DF1. Olha lá. Ele já gosta desse Demon Flip 2. Pelo amor de Deus. Santa Tataluga. Hadugan. D4. Puliu muito bem. Pode vir a virada. Olha o Sargento partindo pra cima. Tentou trabalhar o California Roll. Não deu certo. Trabalhou a distância. WR3 do Dark Fox. E finaliza a luta. Excelente. Vamos lá, hein. Falta só mais uma pra fechar o caixão do Sargento. Será que o Sargento vai mudar a match-up? Será que ele vai conseguir se recuperar? Capacidade ele tem. É só ter calma. Made em Curitiba. Made em Curitiba. Sargento Pereira. Defendendo sua bandeira. Veio de longe. Moleque guerreiro. Excelente launch. Pode trabalhar. Trabalhou. Dark Fox muito ligado. Puniu bem. Cuidado que pode rolar a sugeria. Não deu certo. Não deu certo. WR3. Agora vai trabalhar a string como ninguém. Cheio de fome. Cheio de sede. Lutando por um prato de comida. Minha Nossa Senhora. É muito butão. É muito butão. E a Hidropol. Pela felicidade do Sargento. Sargento de todos os santos. E ele não é da Bahia não. Ele é de Curitiba. Foi feliz agora nesse California Hall. Toma esse Rory aí. Invencível. Na grosseria. Porque o Dark Fox está sem sentimento. Muito feliz no low. Muito feliz no... Excelente plus frame seguido de low. Olha o Sargento ganhando a recuperação aí. Mostrando que veio para ficar. Excelente punição no SS. Lousão. String do amor. Negativo, garoto. Cavaleiro de ouro não. Cai duas vezes no mesmo golpe. Atividade. Segura esse D4. Olha o D4 aí. WR3. Ficou de costa para o homem. O homem enfia. Olha lá. Segura esse combo. Vai, 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 Radugan. Trabalhou o F3 ali. Vai meter ali o String? Não. Foi nervoso. Ficou nervoso. O Dark Fox muito experiente. Nessas horas tem que ter sangue frio. Excelente. Dropou o combo mais uma vez. Sargento hoje está iluminado. O homem que não costuma dropar está dropando. E ele está sendo feliz. Está conseguindo combar. Eita. Podia ter ganhado um launch. Mas trabalhou um mix up bem feito ali. Sargento muito ligado. Não quer rolar para não entrar no 50-50. Deu trade. A luta está muito pegada. Muito nervosa. Muito frenética. Ropequique na leitura. Para deixar feliz. String do amor. Porque ele gosta. É o golpe do Satanás. Como diz o Fox aqui. A troca do Sargento deu certo. Só que agora o bicho vai pegar lá. Dark Fox botou aquele cenário pequenininho. Se pegar um combinho, amigo. Vai bater desespero. Vai bater biela. Luta está muito legal. Muito responsável. A galera na stream está participando. Está mandando rope. Está falando que está demais. Demon flip com menos solto. String com menos solto. É isso que a gente gosta. É emoção. Vamos ver como é que eles começam essa luta. Sargento começou com o DF4. Está grosseiro. Está trabalhando esse high crush. Tentou um counter e não foi feliz. Power crush na grosseria. Ele quer decidir a luta. Conseguiu um counter ali no low. Um excelente combo. Dropou. Sargento está indo para cima. Não quer mais saber de respeito. Está dando tudo certo para o Sargento. Tudo certo. Tudo certo. Luke e Chloe estão dando cambalhota. Estão dançando. Fazendo quadradinho de oito e ganhando o round. Dava para ter trabalhado essa melhor punição aí. Dark Fox. Frente, frente, quatro. WR3. D4. Sargento levantou no I-Cup 3. Muito ligado. Estou esperando a boa. Essa luta está de acabar com o cardíaco. Eles querem raça. Excelente counter hit no frente, frente, quatro. Finalizou simples para no TBO. Jab. Está começando estilo luta de boxe. Olha o flip quatro. Vertical flip quatro. Está positivaço. Se meter a mão, vai sentar. Saiu muito bem. Mas foi com muita sede e tomou o Rope. Sargento procura a distância. Rope kick de novo. Dá para punir esse Rope kick melhor. Foi para cima. Sargento muito ligado. Puniu muito bem. Excelente punição do Sargento. Agora é string. Agora é string do amor. D4. D3 a Duggen. Eles trabalham neutro. Tentou entrar no high crush. Tomou um counter. Agora vai... Levantou no I-Cup e tomou combo. Não pode se precipitar. Se precipitar é punição severa. Excelente D4 do Dark Fox. Match point para o Dark Fox. Se ganhar agora, ele passa. Ficar mais perto do pódio. Sargento está com tudo. Está guerreiro. Está partindo para cima. Está fazendo o que pode. DF1. DF1. Agora começa a string. Começa a string. D4. DF3. Foi para cima. Excelente Demo. Flip 2. E finaliza a luta do Dark Fox. Muito boa luta. Muito boa luta. Palmas, senhores. Ambos jogaram muito bem. Parabéns aos jogadores. A quem passou e a quem não passou. Obrigado. 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 Obrigado.